O que você vai com isso? Tá louco, meu? Tá pensando que meu carro é caçando? Isso aqui não é entulho, não. Isso aqui é pra me levar pra outra obra. Pega, chega, né? Que chama, mano? Deixa eu levar o bagulho aí. Vai se enverrar, ó. Tá doido? Você é folgado, hein, alemão? Você vai ver, seu lixo. Aê! Olha agora. Olha agora! Lembra aí o porta-malas aí. Demora, hein, mano? Vou pegar ali e já vem ali. Oi! Tá louco? Oi! Tá louco? Tô cadando caçamba, irmão. Que caçamba, irmão? É entulho, irmão. Xarope. Não, leva aí o bagulho aí pra mim. Sai fora, tá louco? Tô atrasado lá do Matilisson. Que caçamba, mano? O patrão que pediu. Abre o porta-malas aí pra nós. Tô atrasado lá do Matilisson. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês com serviço aí? É. Espera aí que eu vou pegar um negócio aí. Talvez a gente vai fazer umas quatro viagens. Pode ser. Tranquilão? É bem bolado também, gatilho! Pera aí. Tá louco, cara? Que? Tá louco? Tá louco? Não, pera aí, pera aí. Tá tirando? Você não pode carregar não fazendo as três viagens? Bincadeira, você chama um serviço pra isso, cara? Mas, irmão, então leva pelo menos, vamos levar um pouco um pouco. Não, não, não. Não, não. Leva nada não. Você tá tirando? Ah, mano, o patrão pediu! O patrão pediu, c******, velho. Não é o patrão então pra que veio? Então, garra aí ó, maior bagulho pra esse cara.